Quando minha família briga, por qual anime é o melhor? Vou assistir Dragon Ball com o Goku sempre arrasando Quando o Vila é Super Saiyajin, ele sai dominando Ele luta contra o Freeza, ele sempre foi um sucesso Dragon Ball é o melhor anime de todo o universo Cala a boca seu pirralho, o melhor é o Naruto Nem compara esse Dragon Ball um anime tão fajuto Ele é destemido e um exemplo de superação Tenho até a bandana dele, Naruto é perfeição Naruto e Dragon Ball só tem um monte de frescura O One Piece tem piratas, tem luta e aventura O Goku nem é humano e Naruto é um chorão O One Piece que é o melhor anime, não tem discussão Pokémon desde os anos 90 é febre mundial Não é anime Nutella, é raiz bem mais legal Respeitado em todo mundo, tem jogo de qualidade Mas vocês não estão preparados pra escutar a verdade E aí gente, qual desses animes é campeão? Bora ver nos comentários quem ganhou a discussão O vencedor é o Dragon Ball Quem Dragon Ball é One Piece Quem é One Piece? Perdoa o Pokémon? Eu disse pra você Cala a boca Gente, eu só acho que... Fala de você